O tambor O tambor O que é que vai ficar com frio? É bem. Bora ver. O que é que vai ficar com frio? O Nilsono sai pra caçar e pescar. Só que você não caça e pesca porra nenhuma. Eu sei que era bem que eu não quero aqui, foi, não tem nada. Aí sabe qual é a solução? Beber água. Porra, quando eu saí de Manaus... É nessa dança que meu boi balança e o balcão de fora vem para a brincar. É nessa dança que meu boi balança e o balcão de fora vem para a brincar. As barrancas de terras caídas faz barrer do nosso rio-mar. As barrancas de terras caídas faz barrer do nosso rio-mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra uniu os caboclos, construiu o amor. Fez o céu, a mata e a terra uniu os caboclos, construiu o amor. Bate forte o tambor, não se espera tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, não se espera tiqui-tiqui-tiqui-tá. É essa dança que meu boi balança e o balcão de fora vem para a brincar. É nessa dança que meu boi balança e o balcão de fora vem para a brincar. O sofá do lado E o cara falou 30 horas O cremezinho De jambu Mas como é que é isso? É um cremezinho Você passa no peixe Amazonas moreno Duas águas sagradas São lindas estradas São pontos de fadas Oh meu doce rio A canoa que passa O voo da caça As gaivotas cantando E te vão deixando O gosto de amar É um caboclo sonhando Que então arrebando O seu triste pena Neite Poema de folhas Que ressoa nas folhas Da linda floresta Do meu rio mar É um caboclo sonhando Que então arrebando O seu triste pena Neite O caudal tão bonito Que é o desejo infinito De plantar meu grito Nas ondas do mar Amazônia 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 Travesia do rio Rio que é? Uruauna Balsa para Satarei Falta 2,5 km É, tem uma balsa É O caboclo sonhando Que então Arremando O seu triste pena Olha aqui Entramos numa área da elétrica norte É isso? Por isso que a gente não está pegando E aqui vamos passar ali na frente Vamos ver aqui uma ponte Uma barragem Tem alguma usina por aqui Ah, tem usina por aqui Passar pela usina Olha aqui Olha O navio passa com porta Com porta ou é que usa? Com porta ou é que usa? Tem uma ilha ali atrás, olha Olha pra frente, olha É As caivotas cantando Em que vão fechando O gosto de amar É O caboclo sonhando Que então arremando O seu triste pena O canal divulga O canal divulga O canal divulga É O canal divulga O canal divulga... Esse trecho aqui é entre... Uruarai e Zandarei. Vai melhorar. Eu me embiocava lá pelos motos. Era galho de cuia lambada e o escambau. Saia vazado pro bodozal. Menino vai saciar. Tira a tuíra do coro que agora é dos Vera. Vou te malinar porque... Eu era escarrado e cuspido na osga. Mas meu apelido era carapana. O cunhado dele, o cunhado de Chiba, comprou um bache. Aí reforçou. E ele... É bache de camarote. Eu era a chiba da parede que era o rei do vigueiro. A larga das balsas brincava de pira. E ali de bubuia ficava até enxerar. Mangava tudo na esculhão baçada. Eu era a bote que gostava de dinho. Eu era a bote de sol. E eu era o cabelo de pão. Que era massa demais. É que o sumano não crescia, Pô, o sugerido do piqui. Eu era o agricultor. E o seu amazoneiro. Sou do mesmo saco da farinha Aquela da alvinha ali do arinhê Sou amazonês Não é fuleiragem ou subindo ali E dou de com força na farinha E sou encherido até o tucupi No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou limpar